Um idoso de 64 anos, ele foi preso na região central de São João do Manhoaçu. Os militares realizaram uma abordagem e constataram que o homem aparentava estar com sinais de embriaguez. Durante buscas do veículo dele, é o que diz a ocorrência, foram apreendidas uma faca e seis munições calibre .38. Os policiais foram atacar até a casa dele, onde encontraram três armas de fogo, uma revólver .38 que aparece ali, uma espingarda calibre .36, que é essa grandona aí, e uma garruxa .22, essa que tá lá na ponta, né? Além dessa faca aí, né? Faca tática. Olha lá, pros credo. É, tava embriagado, a polícia parou quando abordou. Olha o que é que encontrou, olha lá. Faca, munições e armas. É idoso, né? É.